Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que acontece com todo músico, que é quando a gente se sente estagnado, quando a gente sente que a gente parou de evoluir um pouco. E pra isso eu vou te falar em quatro passos aqui, como você pode continuar a sua evolução na música aí, beleza? Já sem enrolar, vamos direto pro assunto, mas antes eu preciso te falar, né? Meu nome é Tercio Barbosa e vou te pedir, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, sininho pra notificação, que é muito importante, hein? O primeiro passo é conferir a sua técnica, conferir se sua técnica tá correta. É muito importante a gente revisar sempre a nossa técnica, a gente conferir se tá tudo funcionando corretamente. Pra isso a gente precisa avaliar se a postura tá legal, se a forma como a gente segura a baqueta tá legal. Por quê? Porque você utilizar corretamente todos os seus músculos vai influenciar diretamente na sua evolução. Porque se você utilizar de uma forma errada, você vai cansar, você vai ter lesões e isso vai impedir a sua evolução. Então é muito importante sempre conferir se sua técnica tá correta, tá? Pra isso a gente precisa entender que a gente precisa segurar corretamente na baqueta, o movimento da baqueta. Ele é sempre muito importante. A pressão com que a gente segura a baqueta, você não pode pressionar muito a baqueta, porque senão você vai gerar lesões aí nos seus músculos. Um princípio básico é sempre você estar inteiramente relaxado e todos os seus músculos, todos os seus membros estarem numa posição que é confortável, que é natural pra você tocar. Você não pode forçar nada aí, entendeu? E outro básico também, dedo sempre em contato com a baqueta, pra você não sobrecarregar nenhuma parte aqui. Se você tira a mão aqui, você acaba pressionando aqui. Ou seja, você precisa revisar toda a sua técnica, se seus pés estão sendo, estão movimentando corretamente. Então é importantíssimo, porque senão a técnica errada, o modo errado de trabalhar vai impedir que você evolua aí. Pra isso, você tem algumas possibilidades, que é procurando conteúdos que sejam seguros aqui na internet, mesmo no YouTube, aqui mesmo no nosso canal tem bastante vídeos sobre isso, sobre técnicas, sobre como você aperfeiçoar aí, sua maneira de posicionar na bateria, segurar a baqueta. Ou então procurar mesmo um professor particular aí na sua cidade, onde você tiver acesso, mesmo que você tenha que ir pra outros lugares, muitas vezes, pra você ter alguém que possa te mostrar, né, possa olhar e ver se sua técnica tá correta. O segundo passo é o aprimoramento da sua técnica. Inclusive a gente falou isso no vídeo de técnica, que eu vou deixar o card aqui em cima. O que que é o aperfeiçoamento da técnica? É você utilizar exercícios que levem a sua técnica, talvez até a técnica que você já tem, ou se você fez o primeiro passo e corrigiu a sua técnica, você continuar aprimorando aquela técnica. Ou seja, não adianta você entender que você precisa segurar corretamente a baqueta, mas não fazer exercícios que te levem a segurar corretamente a baqueta. E pra isso que existem os rudimentos, não tem outra forma mesmo. Você ficar ali, ó, no single stroke, por exemplo. E aí você vai aperfeiçoando, você vai olhando e você tem que ser o seu crítico. Você vai olhar, minha mão tá correta, todos os dedos estão em contato com a baqueta e por aí vai. Você pode treinar os seus doubles. Lembrando que todos os dedos em contato com a baqueta não significa você nunca liberar os seus dedos. Significa que mesmo quando você libera eles, eles voltam pra conduzir, pra controlar a sua baqueta. Quando você treina esses exercícios aqui, os rudimentos, acentuações, você acaba trabalhando a sua precisão da técnica também. Você também consegue aprender a controlar os seus volumes, que isso ajuda a limpar o seu som. E você vai ganhar principalmente precisão no seu som. Quando você sabe controlar os volumes, você ganha precisão daquilo que você tá executando. O terceiro passo é aprimorar a técnica que você já sabe, assuntos que você já sabe. Então, por exemplo, você começou com o single stroke aí. Talvez seja o único exercício que você sabe, talvez seja o único rudimento que você sabe. Mas e agora? O que eu vou fazer com o single stroke? Isso, aplicando, tô falando de single stroke, pode aplicar pra qualquer outro rudimento, tá? Você usou o six stroke roll, por exemplo. Tá, você sabe como fazer, né? Beleza, você já sabe. Mas e agora? O que você vai fazer com ele, né? Então, você pode treinar ele com o metrônomo, que isso vai te ajudar na sua evolução. E aí você vai aprimorar aquilo que você já sabe. E você vai conseguir utilizar aquilo que você já sabe em outras coisas, em outros assuntos. Como frases levadas, grooves. Mas utilizando aquilo que você já sabe e elevando aquilo que você já sabe. Talvez ganhando velocidade, né? Se você corrigiu lá atrás a sua técnica, você aprimorou a sua técnica. Agora é hora de ganhar velocidade, talvez, né? Lembrando que o metrônomo, ele vai te ajudar muito na sua precisão rítmica ali. E vai te ajudar também a ganhar essa evolução, né? À medida que você for acostumando com uma certa velocidade, você vai aumentando, você evolui. E evoluindo com o metrônomo, você ganha um senso rítmico aí também, né? Você vai aprender a estar sempre dentro do tempo. E utilizando aquilo que você já conhece, aquilo que você já tá acostumado a fazer. Você acaba transformando o seu estudo em algo que seja mais dinâmico. Mais divertido. E aí, você entra diretamente no quarto passo, que é... Se imponha desafios, mesmo dentro daquilo que você conhece. Então, é sempre legal. Você gosta de rock, por exemplo. Você toca um repertório bem legal de rock, começa a pegar algo que é mais difícil. Começa a pegar músicas que são mais difíceis. Porque aí você vai sair da sua zona de conforto aí. E com certeza você vai evoluir. E uma das formas muito legais de ganhar evolução é tirando músicas novas. Principalmente músicas que você gosta. E principalmente aquelas músicas que você já ouviu há um tempo atrás e pensou... Isso aqui é impossível de tocar. E aí você vai lá e toca. Isso é muito legal. Você ganha até confiança na hora de tocar. Mas uma sugestão em relação a isso também é você também aprender outros estilos, né? Porque aprendendo outros estilos, você vai aprender outras técnicas. A técnica que você utiliza no rock, muitas vezes não é a que você vai utilizar no funk, num soul, numa black music, por exemplo. Inclusive a linguagem. Quando você expande essa linguagem, você vai ver a intenção de tocar. Ela muda. E você percebe que você vai evoluir. Porque você aprendeu coisas novas. Você saiu da sua zona de conforto. E saindo dessa zona de conforto, conhecendo até outros músicos, você pode observar eles, né? Pesquisar outros músicos mesmo. Entender o que aquele cara faz, o que ele mais usa, quais técnicas que ele usa. E tentar pegar tudo aquilo ali. Lembre que tudo que uma pessoa faz, tudo que um baterista faz, existe uma teoria, uma técnica por trás daquilo ali. Então não é algo impossível. Tudo depende de onde você se propõe a chegar, é claro. E eu acho que não tem problema nenhum. Onde você quer chegar, se você já chegou em algum lugar, o que não pode é a defasagem. Sempre mantém aquilo que você tem, né? Mas sair da zona de conforto é muito importante. E lembrando que é sempre comum, né? A gente ter esses altos e baixos aí. Então se a gente se desafia, a gente acaba até criando outras oportunidades dentro da música. Conhecendo novas pessoas, né? Curtindo aí o que a música pode proporcionar pra gente. O que é a técnica, o que é a evolução da nossa técnica, a nossa evolução como instrumentista pode trazer e pode gerar pra gente, né? Então pra gente concluir tudo, revise as técnicas aí com o metrônomo. Pra você sair da sua zona de conforto e você crescer, você poder evoluir. E a coisa mais importante pra amarrar tudo isso é, cara, não desiste. Coloque aí os seus desafios, não é confortável muitas vezes, não é legal, a gente não tem paciência, principalmente se a gente tá mais velho, se a gente já toca faz tanto tempo. Não é tão confortável assim mesmo. Então não desista, continue tocando, continue estudando, continue se aprimorando, tá? E aí eu tenho certeza que você não só vai evoluir, mas como você vai se realizar também pessoalmente e profissionalmente, se é isso que você busca dentro da música. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Mais uma vez eu te peço, olha, é muito importante pro meu trabalho. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pras notificações, tá? Isso me ajuda demais, inclusive ativar os sininhos é porque você vai receber mais coisas que vão chegar aqui no nosso canal. Então fica com a gente aí. Bons estudos, boa evolução pra você. Valeu!